Tutankamon Tutankamon reestabelece o politeísmo privilegiando a adoração a Amon-Ra. De maneira simbólica, o antes Tutankamon e sua esposa mudam de nome para Tutankamon, que significa imagens vivas de Amon, e Anxenamon, a que vive por Amon, respectivamente. A morte precoce do faraó persiste como um mistério, mas os últimos estudos genéticos começam a arrojar novas evidências. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti